O que é de jacaré, menino? Qual que é jacaré aí, gurizada? Não sabe que é jacaré, não. Já viu isso aqui, ó? Isso aqui é o Pantanal do Mato Grosso. Ah, o Pantanal do Mato Grosso aí, gurizada. Olha o que é que a jacaré é. Que bom, garotinho.